Fala pessoal, essa é uma aula complementar para a gente poder configurar o Bluetooth em um equipamento que está ligado e está funcionando ali fora na área externa Eu estou aqui dentro do escritório para evitar o reflexo na coletora do sol E vamos lá, então, olha só, estou com o serviço aberto, estou na segunda abinha aqui na aba equipamentos, correto? E vamos conectar o Bluetooth do nosso equipamento base, que é o primeiro que a gente está configurando, correto? Então é só clicar aqui na opção 2, GPS base, abre aqui as informações para a gente fazer a configuração, é só você vir aqui na aba com, de comunicação Tem que estar configurado exatamente dessa forma, tipo Bluetooth, dispositivo Windows Mobile, aqui device, é os dispositivos que tem para conectar o Bluetooth Como eu não fiz nenhuma conexão ainda com essa coletora, ele vai estar assim limpo O seu, se você fez alguma conexão anterior, provavelmente tem alguma informação aqui de algum equipamento já conectado Se você souber o equipamento que é o base, basta você clicar aqui nesse botãozinho que é a conexão rápida com o Bluetooth Nesse caso a gente vai estar fazendo a primeira configuração para você entender aí como é que funciona, correto? Então, configurou o tipo e o dispositivo, o Windows Mobile, clica aqui na ferramentinha Que ele vai abrir essa listinha aqui para a gente poder estar procurando Aqui, find device, é para buscar os dispositivos que tem ao nosso redor Assim que ele encontrar, ele vai listar aqui os itens que ele localizou através do Bluetooth Então ele selecionou, ele fala assim, selecione um desses dispositivos O meu, eu sei que esse é o único cara que está ligado, é o equipamento base Se você tiver com o base e o hover ligado, provavelmente ele vai aparecer os dois itens aqui para você poder configurar E é o seguinte aqui, esse equipamento que eu estou utilizando é um Promark 800 Eu não estou fazendo propaganda, só estou mostrando para você identificar PM é de Promark e o final aqui é o número de série do equipamento Eu consigo ver no selinho que está colado embaixo do equipamento Esse é o final do serial dele, eu sei exatamente que esse é o final, 24059 É o serial do meu equipamento base Então eu posso clicar nele e clicar no verde para ele subir Ou seja, a gente buscou esse cara e clicou no verde para ele entender Que a gente vai fazer a comunicação entre esses equipamentos Então ele veio aqui para a minha lista de dispositivo base, correto? Ele identificou aqui, se eu clicar aqui nesse botão ele já vai conectar o Bluetooth Mas eu não quero ainda porque eu quero configurar É muito confuso esse nome do receptor de fábrica PM24059 Então eu quero mudar esse cara aqui Eu vou escrever base para ficar mais fácil futuramente quando eu quiser conectar Então é só clicar aqui em set device Vou clicar aqui e vou escrever base Correto? Clico no verde Dá o nome para base, clica no verde novamente Agora o meu dispositivo Bluetooth está configurado como base Basta eu vir aqui e clicar aqui Fazer a ligação com o Bluetooth Eu consigo identificar depois que foi feita a ligação Que lá no meu equipamento fez a ligação exatamente Porque acendeu um simbolozinho do Bluetooth Então está conectado E a próxima vez que eu voltar aqui no meu equipamento base Basta eu vir aqui na conexão rápida Porque o device, o dispositivo Já vai estar configurado como base Baseado naquele número de série E você pode fazer a mesma coisa com o seu rover É exatamente a mesma coisa Eu nem vou repetir porque não tem diferença É só clicar lá em móvel Clica aqui em comunicação Configura dessa maneira Localiza o número de série Confirmou se está certo o número de série com o equipamento Dá o nome se você quiser E aí sim você pode dar continuidade na sua configuração Uma informação importante aqui Tem alguns equipamentos que solicitam uma porta de entrada Com um, com dois, com três Você pode selecionar qualquer um Pode deixar que ele selecione automaticamente Ele só quer uma porta de entrada Não tem segredo nenhum Então se você configurou o Bluetooth Se ele pedir uma porta de entrada Pode selecionar ou buscar automaticamente Que vai dar na mesma Beleza? Boa configuração e bom trabalho Beleza? E aí Beleza a teuer